Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da Lenda Viva Crebral Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês A filha de Crebral fala a sua primeira palavra, que fofura a love, hein? Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos! Cris Brown comentou na próxima Vídeo recente da fofura da bebê mais nova do Crebral E aí, gostou de ver a filha do Crebral? Deixe a resposta no comentário abaixo Um fã foi um desenho incrível do Crebral e seus filhos, que demais! Veja a seguir Um fã tatuou a capa do áudio do Crebral e ficou simplesmente insano, veja só a seguir Confira a lista de show restante da turnê do Crebral, veja a seguir É simplesmente incrível ser fã dessa linda viva chamada Crebral, é simplesmente demais Continue ouvindo e transmitindo muito, muito, muito o álbum Breezy E não pare de fazer estrela do Crebral em todas as plataformas digitais Vamos, Tim Breezy! Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos nação, Tim Breezy! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva Crebral Os melhores conteúdos sobre o lendário Crebral, é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui nação de Breezy! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Confiar em Deus é ter certeza